Embora a gente desde o início adotasse o discurso de que a gente está nesse processo de acender agora a Série B a um processo de estruturação do clube, a gente sabia que era, internamente a gente sabia que era uma competição que a gente tinha um elenco com perspectiva de buscar o acesso. Porque a gente sabe que a competição é muito equilibrada e ela, ao longo dessas rodadas todas, a gente viu muito isso. Já falei uma vez passada, até perguntar sobre o perde-ganho. Então, de fato, a gente começou muito bem a campanha, oscilamos como a maioria dos clubes, talvez a exceção ao Red Bull Bragantino e o esporte, que também não começou muito bem a competição, mas a gente não conseguiu, nesse momento de oscilação, nos recuperar na competição e buscar o nosso objetivo maior. Eu acho que, eu não tenho os números exatos agora, mas eu acho que nessa reta final, a nossa campanha em casa, eu acho que foi um fator determinante, a gente não conseguiu, nesses confrontos diretos, pontuar, o que nos daria uma pontuação maior e, ao mesmo tempo, tirar ponto de adversários diretos. Então, mas eu acho que vi... É uma... fica de uma expectativa agora sentar com calma, analisar os erros, analisar os acertos, e aí procurar resolver o que a gente tem que... melhorar o que tem para ser melhorado e buscar já um trabalho visando o Campeonato Paulista e a Série B do ano que vem. Léo, boa noite. É muito legal a gente ter essa oportunidade de tirar dúvidas, já que você praticamente vai ser o homem que vai capitanear essa permanência ou mudança de comissão técnica a partir de agora. Em relação justamente ao treinador, o número de aproveitamento dele foi aquilo que eu questionei, ele tem 38%, é o pior nível de aproveitamento de um treinador desde 2016 no Botafogo. Como, primeiro, canalizar, caso ele fique no Botafogo, tudo isso de uma maneira positiva, convencendo que a performance foi mais interessante que resultado? E já emendando a essa, a performance pode ser interessante, mas se o resultado não vier e culminar com o rebaixamento, às vezes também não atrapalha essa questão de olhar o número frio e não a performance? Deixa eu assimilar a sua pergunta aqui. Com relação a capitanear aqui quem vai ou quem fica no Botafogo, desde o início ficou muito claro que a gente toma decisões em conjunto. O fato de, às vezes, eu estar aqui expondo ou, eventualmente, o Oswaldo também, não significa que tenha uma pessoa fazendo as coisas no Botafogo. Então, a gente tem procurado tomar decisões em conjunto, muitas, porque acho que mais pessoas pensando em tomar a melhor decisão possível. Com relação ao trabalho do Emerson, eu, como definir isso, a gente ainda está conversando, eu falei em outra oportunidade sobre o trabalho do Emerson, sobre gostar ou não. Eu falei que eu conheço o trabalho dele, sei da qualidade do trabalho dele, mas que a gente estaria avaliando, como a gente avalia o futebol todo dia. Todo mundo está sendo avaliado a todo instante. Os números, realmente, o seu desempenho também não é o que a gente queria, não é o que ele queria, não é o que o grupo de atletas não queria, mas, às vezes, o número a gente tem que analisar o porquê. Então, por que a gente conseguiu um ponto só aqui hoje, decorrente do trabalho do Emerson? Não faltou, será, um pouco mais de determinação, de cuidado na hora de definir as jogadas? Por que nós conseguimos um ponto só contra o Coritiba em casa? Será que foi só por causa da escalação certa ou errada, da substituição errada? A quantidade de chances que se cria e aí você não converte em gols, entendeu? Então, acho que, particularmente, uma coisa que atrapalhou muita gente ao longo da temporada é que a gente não conseguiu achar um ataque que você falasse assim, esse aqui é aquele ataque que conseguisse ter uma sequência de jogos, né? Nós temos três centroavantes que qualquer clube da Série B gostaria de ter. E aí a gente não conseguiu ter aquele assim, ora jogou o Rafael, ora jogou o Bruno, ora jogou o Enan e não foi por um capricho do Emerson de agora eu quero esse ou agora eu quero aquele. Os números estão aí, né? Para ver o rendimento. A gente teve lesões do Júlio, a gente teve lesão do Saraiva. Foram poucos jogos que a gente teve à disposição o Júlio e o Saraiva no mesmo jogo. A gente, no momento que a gente tinha o Dodô, não aí querendo colocar no Dodô a nossa grande figura, mas é uma atleta oriundo da base que estava num momento muito bom, também se lesiona. Então, assim, se a gente tem disponibilidade o tempo todo dos nossos atletas ofensivos, defensivos, eu acho que defensivamente a gente achou uma linha, mesmo quando era a MAP, coisa de meio campo com o Marro ou o Ilha ou o Pabllo ou o Meridão, a gente fez bons jogos, mas na minha opinião, sem conversar isso com a Comissão ou com qualquer outra pessoa do clube, o fato de a gente não ter conseguido uma sequência de jogadores de ataque, eu acho que nos prejudicou muito. Isso reflete nos nossos números no ataque na competição. Nós não fomos uma equipe muito efetiva no critério de gols marcados. Agora, a gente tem, agora, nos próximos dias, sentar em conjunto com as demais pessoas que estão à frente do projeto, fazer as avaliações, fazer as análises e tomar as decisões no intuito de buscar o melhor para o Botafogo. A torcida não quer, pelo menos a maioria da torcida, isso pesa? Não, a gente procura ouvir, a gente procura ouvir, a gente está atento a isso, mas a gente precisa ter segurança porque, às vezes, o caminho mais fácil, o caminho da emoção, às vezes, ele não é o melhor caminho. A gente tem exemplos de treinadores que foram bancados e, eventualmente, não deram certo, mas a gente tem exemplos de treinadores que, às vezes, não conseguem fazer um bom trabalho de início, e o Emerson teve uma equipe na 15ª rodada, uma equipe que eu até acompanhei um pouco aqui da coletiva. O Botafogo talvez tenha sido um dos poucos times que, nesse período de virar, na área de turno, a gente não conseguiu fazer contratação, por motivos que a gente já expôs anteriormente, mas o Emerson, sabedor disso, veio para trabalhar com o que tinha, procurou fazer o melhor. A gente sabe que a torcida tem aí uma insatisfação, às vezes motivado por alguma outra situação, ou, às vezes, motivado pelo simples número mesmo, cada um tem a sua avaliação e a gente ouve, conversa, mas a gente precisa ter convicção no nosso trabalho, saber como é que é feito o trabalho, comparativamente com os treinadores que já passaram. Todas as pessoas que estão no Botafogo já tiveram vivências com os mais diversos tipos de trabalho e, sabe, procurar tomar uma decisão de cabeça fria para que, ao se iniciar um processo, dá tempo para o treinador fazer um bom trabalho. A minha pergunta era exatamente sobre essa unanimidade. A torcida do Botafogo, por mais que a gente saiba que o Emerson é um bom profissional, a torcida do Botafogo não aprova e não gostaria da permanência do Emerson sobre o comando do Botafogo, isso é levado em consideração também na decisão de vocês e se também com esse índice de aproveitamento, em qualquer outro clube, na cultura do futebol, qualquer outro clube já teria trocado o treinador também, por que que no Botafogo é diferente? É, a gente precisa saber se a gente vai ficar seguindo essa cultura, né, do caminho mais fácil. Às vezes você tem um bom trabalho prejudicado por cultura, né? A cultura é essa, a cultura é essa. Mas é a cultura do futebol brasileiro, né? Exato, eu não estou discordando de você, eu estou falando que essa é a cultura do ficar trocando, né? Troca, troca, é... Então a gente precisa definir aí, ter diretriz de diretoria, de conselho, se a gente vai tomar essa decisão ou não. Eu estou querendo dizer, na verdade, que a situação do Emerson não é uma situação que a gente não sentou para conversar com o Emerson ainda. O Emerson tem esses dois jogos, essas duas semanas. Ele sabe, desde o início se propôs a fazer a primeira Série B e depois a gente conversar. A gente ainda não conversou. Então, a partir do momento que chegar em Ribeirão Preto e reunir com as pessoas do clube, as demais pessoas que estão no dia a dia, e aí tomar uma decisão, ponderar todas essas questões, ponderar... A gente senta, a gente não está surdo ao que se fala, mas também a gente precisa ter discernimento no momento de dificuldade, porque a gente sabe que uma derrota vai aparecer gente querendo que troque, duas derrotas vai querer que troque, e daí você vai ficando trocando, aí daqui a pouco troca jogador, aí você entra nesse ciclo, que é o ciclo vicioso que você foi ver, o Brasil também parou de caminhar um pouco, talvez, não estou querendo dizer isso, mas talvez por causa desse ciclo vicioso, né? A gente ficava em troca-troca a todo instante. Então, é discernimento, paciência e tentar tomar a melhor decisão possível. Mas o Botafogo trocou o treinador que estava em quinto colocado, e hoje o Botafogo é décimo. Sim, sim. Então, tomou a decisão quando tinha um treinador que estava com o time em quinto, e hoje com o aproveitamento dentro dessa cultura, o Botafogo caiu na produção. E o Botafogo quer o Emerson, ali, para dizer... Se a gente, na reunião com todo o Mourinho, entender que o Emerson deva continuar, a gente vai expor os motivos da continuidade. Se entender que não se deve continuar, a gente vai expor os motivos pelas quais ele não vai continuar. Léo, pegando essa questão de conversa que você falou, uma coisa que a gente olhou hoje no sistema, e também já começa a pensar no elenco para o ano que vem, é que talvez dos principais jogadores do Botafogo, o Mourinho Henrique seja um que já esteja garantido para o ano que vem, porque tem contrato, isso não significa que ele vai ficar. Mas já existe, com o treinador, você disse que não, mas com os principais nomes deste elenco, na visão da diretoria, alguma conversa pensando em renovação para a temporada seguinte? Essa é uma fase que está aberta, a gente tem algumas conversas, mas a gente ainda não tem nenhuma definição. alguns atletas, é até interessante você falar isso porque a gente questiona muito a campanha do Botafogo, mas tem muito atleta desse elenco, dessa campanha aí, que muitos dizem que não é digna, tem muito atleta sendo valorizado aí, então, enfim, são as coisas da bola que a gente tem que entender também. A gente tem muito atleta que a gente gostaria de ficar, mas que eles estão aguardando para ver qual vai ser a definição daqui para frente, porque tem perspectiva de outros negócios, até pela campanha que fizeram no Botafogo. Beleza, gente.